O que foi a ação da Rê para se livrar do efeito de sanfona? Simples, vamos repetir para ficar bem claro. Teve consciência, teve consciência dos efeitos da menopausa. Entendeu, porque se você não entende, é questão do bom ensino, do saber. Por que você vai fazer aquilo? Porque eu posso te falar, isso é da menopausa. Mas se eu explico que o teu ovário não funciona mais, e isso impacta numa série de coisas do teu corpo, você fala, entendo, e o meu ovário não vai ressuscitar. Porque quem falou que eu tenho que esperar passar, a barriga nunca vai passar. A barriga só vai passar se você entender como fazer passar. Teve consciência, entendeu o que afetava e passou a fazer diferente. Por quê? Porque da forma que ela fazia, era efeito de sanfona, passou a fazer diferente. Porque se você está fazendo, emagrece e volta a engordar, você está fazendo errado, porque isso não é sustentável, porque isso te desanima. Chega uma hora que você fala, cansei, cansei, nada está certo, eu tenho que aceitar isso mesmo, falaram que isso é da menopausa, a menopausa vem aí, eu tenho que viver 30, 40 anos com esse corpo, eu tenho que viver com a autoestima baixa, eu tenho que usar as roupas que aí estão disponíveis para mim, para esconder o ar, porque a roupa é para esconder o ar. Você não compra mais a roupa para o que você ama, você compra uma roupa para esconder a barriga, quando não tem que comprar uma cinta, uma cinta para apertar, porque o ar está ali, está ali, aparecendo cada dia mais, se você vira o perfil, o ar está lá, o ar está horrível. E eu já falei, eu repito, não é só estética, rainha, por favor.